Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro reaction, mas antes de começar a primeira inscrição, meu canal de rap, isso mesmo, eu tenho um canal de rap e de música de anime, dá uma ajuda para nós se inscrevendo lá, porque estamos rumo a meta de 1k, isso mesmo, então pô, confere o último só que eu lancer e se inscreve lá para a gente bater essa meta de 1k, tá bom? Então vamos aqui para o canal do Kaito, Yukimaru Hitsugaya, Bleach, cara, eu estou doido para ver, porque é o perfil da pessoa, né, é o perfil da pessoa, quando, o perfil do Kaito, da pessoa, eu me passei agora, o perfil do personagem do Kaito, vamos ver que o Kaito vai trazer do personagem da capa dele, da capa não, do perfil da imagem, já, meu Deus, se eu me atrapalhei todo mundo. não significa não mais não não eu 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 Anguico diz que eu sou a causa de todo esse brilho que eu senti E meu poder reprimir não pode que eu amo ver Eu devo controlar, na academia eu te ligar Uma amizade se forma, a Kusaka era seu nome Não podem existir, os com a mesma Zampakus da folha decidir Um dolo seria trabalhar, Kusaka jurar Seremos amigos pra ser, mas o que tão fazendo? Mataram eles Isso não tá certo, amigo, copa, divino, eu fui dentro Por isso que eu tenho o Zampakus, tão sério Tipe que lida com tanto tão cedo Tipe que lida com tanto tão cedo Tipe que sentente, tantos moventões Por que eu ser limpo não tá nada certo Jurei, se ninguém rirá, mudá-lo, eu vou Dragão de gelo E Unimaru Você que matou a Zepa a cara pela sua traição Então vim gui de capitão pra capitão Tantos mortos, central quarenta e seis Não acredito, mas é o que você fez Você feriu quem eu amo, a renamora comente mais Veja o poder de um dragão Samba, a guitarra tá massa, velho Posso escutar o apelo da sua alma Agora é rio, animado, com a sua gelada Tô gelado e sente vela Ao redor se prolifera Tô dentro do dragão de gelo Tudo que toca com gelo Tanto tempo carregado Terei sem mudar Agora é rio, animado, com a sua gelada Certo de gelo quebrado As minhas vingança é perer Que se foda o meu carro Quero risto assalhar, ai sim Faca ter você ai sim Cego pelo ar, que o coração congelado Galera, eu gosto de várias coisas lá E aí, foi intenso Que bom que você tá vendo Mas eu não é um Deus, então vocês Se eu lago pra todos Sério, que o destino e clube, sua guerra iniciada Corpo limitado, torna a banca ilimitada Minha banca roubada Não acredito novamente, eu vou ser derrotado E você poderá fazer nada Pague o mesmo, rolou na espada Quince, não suportar Minha aparência mudada Tipo, rolou o que quero Vai ativar, é tão tempo pra suportar Raios a incompletar Vou tocar no ar Será que despertar O poder assustador Significa que eu não posso só pra trás ficar Pétalas de chilo prestes a desaparecer Sative logo sua bancai, hitsugaya Ainda não, afinal eu não lembro de dizer Que as pétalas sumirem, o fim seria Mas se seu renascimento E quando a última pétala cai Caraca Que foda Esse meu cara foi foda Não, não Caraca Seu volta vai congelar Me atrapa de demais rapina Tem seu menor Zero que foi o seu equipo de ar E toca sem ser da mal Gerard de volta Eu tô por um tempo Capitóis e tão se prepare Pro que vai vir Sem metade do seu coração Salvar nenhum milagre Então por favor congele Por toda a eternidade Veja Caraca Foda 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 demais Eu tenho que ver essa parte Essa parte ficou muito Foda Falando um pouco da aparência do hitsugaya O hitsugaya tá bonitão Tô doido pra ver a parte do bancário Cadê 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 Que massa Pô Essa massa Essa massa Agora Pera aí Cara Essa massa É muito foda Ban Ban Kain Cara O Kaitumito De Mais Mi Mais Um dos melhores sons Acho que do Biakui Do Biakui Um dos melhores sons Do hitsugaya Eu acho É bem completinho Ele pega ali Até Essa parada aí Que vai vir Que ainda não Aconteceu Que a bancária dele É roubar Essas paradas Assim Mas o visual novo Do hitsugaya Tá muito top O Kaitum Me tocou demais Nessa aqui Ele se dedicou Bastante Pra fazer um som Só do Nível Extremo Isso aí E aí Não esquece Primeira inscrição No meu canal De rap Para conferir Da Aquela força Que eu amo Para conferir Para a gente Bater a meta De um Caio Estamos rumo A essa meta Então dá Uma conferida Último Só para nós Aí Para a gente Bater essa meta Tá bom Valeu E até o próximo Hitch